Ah, o Império Lapiano! Agora é pra gente, hein? Respeite as cores do meu pavilhão! Vem comigo! Vem bumbar, meu boi, vem pra festejar Meu Império Lapiano te convida pra dançar Vem bumbar, meu boi, vem pra festejar Encanto e magia no poplar e poplar Meu São Luís, terra encantada, texto que fala essa tradição E lá na roça, ao som da toada, chegou a hora da celebração De saia arrendada, de chapéu de fita, vem moça bonita pra cantar o guarnicê E o vaqueiro logo se agita e faz o chão tremer O boi, o boi, o boi, o boi Já ressuscitou, seu currê fumou No auge da festa, e na floresta o povo comemorou O boi, o boi, o boi, o boi Já ressuscitou, seu currê fumou No auge da festa, e na floresta o povo comemorou Bate forte as a bunda, sem poder e magaca Vem sotaque de oqueça, curruco e pinaré Brincadeira de fogueto, é arte do povo Retrato de fé, e foi de pano portado A São João, toda a minha devoção Retrato do meu Maranhão Vem bumbar, meu boi, vem pra festejar Meu império lapiado, deixa a corrida pra dançar Vem bumbar, meu boi, vem pra festejar Vem, eu sou o Luiz, terra encampada Vem bumbar, essa tradição Vem lá na roça, ao som da goada Chegou a hora da celebração De saia remada, de chaveu de pita Vem moça bonita pra dar o parecer E o barqueiro logo se agita Vem lá no chão tremeu O boi já ressuscitou Seu rumo recumou No alto da festa E na floresta o povo comemorou Alô, minha espanheira O boi já ressuscitou Seu rumo recumou No alto da festa E na floresta o povo comemorou Bate forte as a bunda E na floresta o povo comemorou E na floresta o povo comemorou Na floresta o povo comemorou Afz Mo aura É encanto e magia no folclore popular É encanto e magia no folclore popular É encanto e magia no folclore popular Isso é Império Lapiano